A Ótica Diniz de Balsas realizou neste último domingo, dia 16, mais um importante evento social. O Diniz na comunidade, que atendeu a população do povoado Angelim, aqui em Balsas. A gente está prestigiando, aí a gente chegou na porta, porque eu moro aqui no povoado mesmo. Aí tudo bem, bem atendida. O atendimento à população aconteceu durante todo o domingo na escola da comunidade. Para a escola e para a comunidade é de fundamental importância. Já visto que nossos alunos são necessitados, são carentes, os pais mais ainda não conseguem ter esse acompanhamento. Então veio esse projeto belíssimo que a proprietária da Ótica Diniz nos ofereceu. E a gente abraçou, onde nossas crianças poderão ser contempladas com óculos gratuito. E nossos pais também podem vir fazer a consulta apenas trazendo um quilo de alimento. E assim, a comunidade foi só quem ganhou. Foi a comunidade e é nós enquanto escola com nossos alunos. A iniciativa beneficiou centenas de pessoas. As crianças que estudam na escola, que precisam de óculos, ganharam consulta e óculos grátis da Diniz. Já o restante da população teve consulta grátis e óculos com preço bem acessível. A gente está muito feliz hoje aqui no Angelim, poder contemplar esse povoado, a comunidade do Angelim, com o Diniz Comunidade, que aí mais uma edição. Onde essa escola, as crianças terão óculos gratuitamente. Já passaram mais de 30 crianças por aqui hoje fazendo triagem e algumas separadas já para consulta. E a comunidade marcando presença, né? Para consultar e também para doar o quilo de alimento não perecível. Esse mesmo já tem destino, que são as famílias carentes do próprio povoado Angelim. Então a gente está muito feliz porque o povoado abraçou o Diniz Comunidade. A iniciativa da Ótica Diniz foi elogiada por todos. Presente na escola, a vereadora Isaura Ferreira parabenizou a empresária Joelma Dias pela ação feita na comunidade do povoado Angelim. A gente veio aqui fazer esse prestigiar a Ótica Diniz e já quero parabenizar a Joelma e toda a equipe da Ótica Diniz que está fazendo essa ação social aqui na comunidade Angelim. E nós não poderíamos ficar de fora desse momento de vir prestigiar e estar aqui conversando com as pessoas, falando da importância da saúde, da visão. É um projeto importante da Ótica Diniz e ela sempre faz nas comunidades. Hoje a contemplada é a comunidade Angelim e a gente está aqui acompanhando esse momento junto com a comunidade, junto com a Joelma e todos os servidores aqui da Ótica Diniz.